Aqui no capítulo 28 houve um grande terremoto quando Jesus entregou seu espírito e aí a terra tremeu e os corpos de muitos servos que dormiam no Senhor foram ressuscitados e apareceram a muitos. É isso que eu queria dizer. É isso que diz a palavra. Era isso que você queria dizer? E o que vai acontecer quando Jesus voltar? Ah, olha, um monte de pessoas vão se revelar, Jesus vai limpar o coração. Vai ser ressuscitado, vai limpar o coração. Vai limpar o coração, vai levar com ele. Umas pessoas vão ficar e outras vão ir. Isso. E a gente tem que estar preparada pra quê? Pra ir com Jesus. O diabo que vai cair do céu dessa hora. O diabo vai ser derrotado definitivamente, não é verdade? Glória a Deus por isso. Esse é o nosso grão de fé hoje pra você. Jesus está voltando, tudo isso que você está passando vai acabar. Tudo isso que eu disse pra mamãe que disse, eu disse também a mesma coisa que a mamãe está dizendo. Exatamente. Eu disse nesse modo pra vocês entenderem bem. Isso aí, ela está explicando que a gente precisa ter fé, que Jesus já vem buscar a gente e que tudo vai passar. E o diabo é um mentiroso, a sua vida é uma vida vitoriosa, Deus escreveu a sua história no coração dele. Ele não vai deixar que você se perca, você precisa reagir nesse dia e dizer ao diabo, chega, eu vou mudar minha vida hoje. Você não vai mais fazer comigo tudo o que você está fazendo não, diabo. Eu sou escolhida por Deus. O céu é dessa cor aqui, dessa pedrinha aqui de brilhante. Ah, sabe? Deu só? Então Deus tem um lugar melhor pra nós, tanto no céu como na terra. E começa aqui na terra o reino de Deus pra nós. Deus te abençoe e esse grãozinho de fé germine no seu coração e você seja cheio do Espírito Santo. E saiba que nós temos um propósito na vida. Olha, e eles... Tem muita coisa pra falar. E eles colocaram um negócio na cabeça de Deus, uma coroa de espinho. Mas quando ele acabou de morrer na cruz, ele ganhou uma coroa de ouro. Exatamente. Ele conquistou uma coroa de ouro. A coroa que Jesus usou na cruz Fora feita para mim Ele a trocou Pela minha salvação E jamais terá de usá-la Outra vez Tchau pessoal Grãos de fé